Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o Governo Agora. A Advocacia-Geral da União confirmou agora há pouco que conseguiu liberação da divulgação dos resultados do Sisu e das inscrições do Prouni junto ao Superior Tribunal de Justiça. Vale lembrar que a AGU recorreu ao STJ até esta semana para manter o calendário de divulgação do Sistema de Seleção Unificada. Mais informações sobre a decisão do STJ ao longo da nossa programação. O vice-presidente Hamilton Mourão se prepara para o trabalho que vai desenvolver no comando do Conselho da Amazônia. Nesta terça, ele deu uma olhada na tecnologia usada para monitorar a região. A visita ao Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Sensipan, foi uma oportunidade para conhecer de perto a atuação do Serviço de Monitoramento Territorial e Ambiental da Amazônia. O vice-presidente Hamilton Mourão, acompanhado do ministro da Defesa, conferiu na sala de controle uma apresentação da atuação do Sensipan, que faz o monitoramento da região da Amazônia Legal e produz informações quase em tempo real. Trabalho que será aliado ao do vice-presidente, que recebeu a missão de comandar o Conselho da Amazônia. E o presidente Jair Bolsonaro se uniu ao vice-presidente e ao ministro da Defesa para tratar do Conselho da Amazônia. Um decreto será editado com a descrição das atividades desse Conselho. Está sendo ultimado o decreto daquele Conselho da Amazônia, para a gente se antecipar aos problemas que todo ano acontece. E o Jair Mourão, que está encarregado de coordenar isso tudo. O decreto vai se nortear em cima daquelas três ações gerais, preservar, proteger e desenvolver. Representantes da Anvisa se reuniram agora há pouco com companhias aéreas para tratar da prevenção da entrada do coronavírus no Brasil. O repórter Maurício de Almeida acompanhou tudo por lá e tem as informações ao vivo para a gente. Oi Maurício, boa tarde para você. Olá Roberto, boa tarde. Aqui é o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, é o segundo terminal do país que mais recebe chineses. Por isso, essa preocupação da Anvisa. Participaram desta reunião os representantes das companhias aéreas, das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde aqui do Rio de Janeiro, a Polícia Federal e a Receita Federal. A ideia é reforçar toda a vigilância sanitária no aeroporto do Galeão para tentar identificar possíveis casos suspeitos de coronavírus. E a recomendação é para qualquer passageiro que tenha passado pela China e apresente os sintomas do coronavírus, essa pessoa deve procurar imediatamente um órgão de saúde para se tratar. A Anvisa pretende reforçar essa segurança em todos os aeroportos do país. Roberto. Está ótimo, Maurício. Obrigado pelas informações. Boa tarde para você. E nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.